O técnico Paulo Pessoalano, que é o nosso convidado aqui no Rádio Esportes, porque ontem ele participou da live no canal do Ronaldo. E entre os temas, vários temas que foram abordados com ele, ele falou sobre esse carinho com o torcedor. É unanimidade o Paulo Pessoalano. A gente que acompanha o Cruzeiro em todos os cantos do Brasil, ele para, tira o selfie, é muito atencioso com a torcida. A torcida gosta do treinador do Cruzeiro, gosta do Uruguaio, e ele fala dessa relação, mas eu chamo a atenção para quem nos acompanha. Com muita serenidade, muitos pés no chão, nada de achar que é o tal. Vamos ouvir aqui o técnico Paulo Pessoalano. Vocês sabem que na realidade de um treinador, hoje, vamos fazer sincero, vamos fazer sincero. Hoje, o torcedor do Cruzeiro está muito feliz, estamos logrando o objetivo que queremos. Vendo no campo um equipe que joga bem, que joga intenso, mas o que pode acontecer? Podemos começar a perder. E esse amor se vai rápido porque é paixão o que sente o torcedor. E esse paixão, o que sente por o clube, troca o amor por treinador, e é normal. Se o pessoal não perde seis jogos seguidos, esse amor não está mais. E essa é a realidade de um treinador. Então, a veces, quando você é treinador e anda bem, e vêm coisas melhores para a sua família, o que faz? Fica difícil. Porque você sabe que esse amor pode trocar em seis jogos. E é normal. Então, aí é onde começa a ficar difícil. Se eu supiera que esse amor mútuo fica para toda a vida, por mais que perda 20 jogos seguidos, claro, vamos continuar cruzando toda a vida, né? Mas você sabe que são momentos de futebol. E eu, na verdade, estou muito contento. Estou muito feliz no Cruzeiro. Estou muito feliz. Eu vejo o torcedor feliz e eu fico feliz na rua. Quando chegamos, eu vi um torcedor doente, um torcedor sofrendo muito. E hoje já vejo as caras. Vejo muita mais camisa na rua do Cruzeiro. Quando cheguei, não havia muita camisa na rua. Hoje o torcedor está contento, está feliz de ver a sua equipe jogar dentro do campo. Está feliz de querer voltar e que sientem que está mais perto de voltar do que era Cruzeiro. Porque vê o equipe, vê os jogadores dentro do campo que deixam tudo. Então, eu estou feliz. A verdade, eu estou feliz. A família está feliz. E Deus queira que deixe tudo certo. E sigamos no Cruzeiro. E logremos coisas importantes. Porque para mim, também, é seguir subindo na escada da minha carreira. É seguir subindo. Então, Deus queira que deixe tudo certo. E estemos sempre todos contentos. Porque, como falamos, o torcedor está contento. Quer dizer que o trabalho está sendo 20 anos. E aí